Fala galera, eu sou o Alex Granig e você está na nossa série de café da manhã e lanches low carb para a semana toda. Esse é o episódio 2 e hoje você vai aprender um dos lanches que mais me ajudaram a emagrecer. Sem dúvida alguma, essa série é um dos lanches que eu mais gosto. Você pode cortar ele em pequenos pedaços também, embrulhar para a semana toda, congelar até 3 meses, deixar na geladeira por 7 dias. Ele é um lanche muito, muito funcional aí, com a mão na roda para quem está na dieta, educação alimentar e quer praticidade na sua vida. Lembrando, curte esse vídeo para ajudar na divulgação da receita. Se tiver muitas curtidas, eu já trago o episódio 3 amanhã para vocês sem falta, certo? Então, bora para a receita de hoje. Você vai precisar de uma vasilha, nela você vai colocar 5 ovos. Meia xícara de chá de mussarela ralada. Meia xícara de chá de tomate cereja picado. Uma lata de seleta de legumes. 200 gramas de brócolis cru. Mistura tudo muito bem. Acrescenta meia xícara de chá de cebola picada. 3 colheres de sopa de salsinha e cebolinha. Uma xícara de chá de frango cozido. 3 colheres de sopa de fermento químico. Mistura tudo muito bem. Vamos passar agora para uma travessa, que aliás a minha tem 30 centímetros de comprimento, 25 de largura e 6 de altura. Espalha bem, acrescenta queijo parmesão ralado a gosto. Esse é o parmesão fresco. Se você quiser, pode ser mussarela ralada também. Tudo certinho. Vamos levar ao nosso forno aquecido a 180 graus. Deixar lá por mais ou menos de 30 a 40 minutos. Fica de olho que isso pode variar de forno para forno, tá? Quando perceber que está tudo douradinho, já pode tirar. Lembrando, não esquece de deixar o like. Só assim eu sei que vocês estão gostando dessa série, desses tipos de vídeo. E aí eu posso também trazer outros tipos de série para vocês, como shakes, como séries de sopas, caldos. Olha só que legal. Se vocês deixarem bastante like, eu sei que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago novidades para vocês, certo? E claro, como eu disse no começo do vídeo, dura 7 dias na geladeira e 3 meses no freezer, se você enrolar tudo certinho e congelar. Agora, vamos ver o resultado final. E olha só pessoal, fala a verdade. Simplesmente incrível fazer dieta assim é muito mais fácil, te deixa organizado. Na hora que você sentir fome, acordou cedo de manhãzinha, você não precisa preparar o seu café, já vai estar pronto. Na lanche da tarde, você sente aquela fominha, também já está pronto. É muito mais fácil. Espero ter ajudado vocês com essa receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Até o episódio 3. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.